Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo e em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Do janeiro aí, beleza? Eu vou estar fazendo aqui hoje, quem foi o ganhador das facas, e vou salvar aqui para fazer o sorteio da Alpa em breve. Já vou estar transformando o formulário aí para virar o formulário do mês de fevereiro, barra abril, certo? E, mano, tivemos aí, cara, uma disputa acerrada aí no número de maior vezes depositado. O de maior valor depositado teve um ganhador, tipo assim, de longe, tá ligado? 200 dólares de... quase ali de distância. E no de várias vezes, cara, tivemos um ganhador por dois depósitos a mais. Sim. Mano, para começar, lembrando a vocês, brindes estão sendo em tracks aí, brindes estão sendo comprados. Brindes especiais que começou a liberar hoje, hoje eu já vou estar enviando já. Eu verifico todos os formulários, estou juntando aqui. O pessoal que, mesmo que tendo depositou bastante e não ganhou, vai ganhar um brinde bem top. Eu vou estar arrumando um brinde bem massa, beleza? Não vai ser uma faca, claro, mas vai ser alguma coisa ali top, tá ligado? Para dar uma compensada aí pela tentativa. E, mano, é o seguinte. Eu vou mostrar muito relação. O ganhador de depósito aí, de valor, foi o Selim. Ele depositou aí 580 dólares no late um mês. Lembrando que eu já verifiquei com o gringo tudo certinho, beleza? Os depósitos. Tinha um cara que tinha depositado mais que o Selim, que fez 670 dólares em formulário. Mas era fake. Não tinha depositado nada. Teve um outro que depositou aí 400 dólares. E sim, esse daí depositou. Então esse daí vai receber um brinde bem top também. Eu vou entrar em contato com ele, beleza? Mas o ganhador do brinde total foi o Selim. O último formulário que fez ele estava com 490 dólares. Eu entrei em contato com ele. E no final ele terminou com 590 dólares. 580 dólares. Mais 67 que ele depositou antes de ontem. Acho que foi dia 11 que ele depositou. Então ele depositou mais de 600 dólares no mês ali. E ele foi o ganhador da Shadow, certo? Da Shadow aqui de maior valor. Cadê Selim? Foi esse daqui, ó. Selim, cadê? Caralho. Selim. Ele... 497 dólares. Selim, pra quem acompanha, tá ligado? Ele é policial civil aí. Acompanha, deposita bem ativo aí no canal. Deposita sempre, todo mês aí, valores altos. E... Vamos ver aqui. Inventário do Selim. Ele tem pouca coisa. Ele fica postando, vendendo. E a faquinha vai ser massa. Ele ripou a faquinha dele aí faz um dia aí. Ripou não, né? Ele perdeu num site aí aleatório. E vai ser uma faquinha massa pra ele aí, cara. E a faquinha pra ele libera... Vamos ver que dia que libera aqui, manos. Vou tá entregando, postando um print pra vocês aí. A faquinha dele libera dia... 18 de fevereiro, beleza. Uma faquinha de 426 reais. É... Preço auxílio aí, 450, 426. E, mano, já o ganha... Esse daqui é do Selim, ó. Depósito do Selim. O ganhador da faca de maior número de vezes depositado ficou entre japonês e BRN, cara. O BRN tava ganhando. Só que ele fez um erro que ele duplicou formulários. Aí eu verifiquei, a gente verificou. Eu verifiquei com ele aqui no WhatsApp, né? Aí ele corrigiu ali o que ele foi duplicado. Eu verifiquei com o gringo. E o BRN ele depositou exatamente ao todo 45 vezes do dia 1 até dia 10, né? Que foi dia 10 do... 10 do 2. Ele depositou 45 vezes. Eu recebi 37 formulários. E o japonês... O japonês... Verifiquei com o gringo também, beleza. Tá aqui. Ele depositou 47 vezes do dia 1 ao dia... Ao dia... Como que fala? Ao dia 10 de fevereiro. E eu perguntei pro gringo aqui, né, velho? Tá porrado, claro, né? Pode mostrar o gringo, mas eu perguntei aqui. Mandei o perfil do japonês aqui, né? Cadê? O perfil do japonês mandei aqui, ó. 898715. E eu falei... Gringo, verifique pra mim por favor se esse cara depositou aí 47 vezes. Aí ele falou... Aí eu falei... Perguntei em fevereiro. Aí eu falei... Desculpa, que eu tinha falado nesse mês, né? Falei de janeiro e fevereiro, né? Que valeu de 1 de janeiro até fevereiro do dia 10. No dia ali, no caso. Aí ele... Let me check. Deixa eu checar. Aí eu falei... Obrigado. E ele falou... Ele fez. Tudo certo. Então, o japonês foi o ganhador da outra faca. A navagem Rush Coat, que libera dia 18 também, de 375 reais. Essa faca tá oscilando bastante. Mas o preço padrão dela ali sempre tá entre 400 reais, 420 reais ali, beleza? Então, manos, esse mês aí foi um teste. Gostei bastante do resultado. Teve bastante gente participando aí. Lembrando que o BRN, ele não ganhou. Mas ele depositou muitas vezes, 45 vezes ali. E os depósitos dele não foram de 1 dólar. Têm 3, 4, 5 dólares, 7 dólares. Que teve um depósito de 10 dólares. Então, o BRN vai ganhar um brinde bem top aí também, tá? Vou tá preparando um brinde pra ele aí. Eu vou tentar fazer um brinde especial com ele tirando o brinde dele aí. E, cara, agradeço a todos que participaram aí. Lembrando que os brindes especiais estão saindo essa semana aí. E agora, nesse próximo mês, vai ter de novo. Vou colocar facas melhores, beleza? E tá certo, galera. Ah, uma dúvida que todo mundo fala. Depósito valeu pra vocês aí. São depósitos de 1 dólar. Ah, eu posso depositar 100 vezes de 1 dólar pra ganhar faca? Pode. Pode depositar 100 vezes de 1 dólar pra ganhar faca. Mas fique ciente o seguinte. Você não vai ganhar 100 brindes. O valor vai ser juntado. O valor vai ser juntado. Pessoal, como eu tava falando, o valor vai ser juntado, beleza? Por exemplo, você depois for aí 100 dólares. Você vai ganhar, tipo, de 1 dólar. Você vai ganhar 10 brindes de 10. 2 brindes especial, tá ligado? Ou 100 dólares, eu pego um brinde de 100 reais pra você. É um exemplo assim, entendeu? Então, você vai ganhar o brinde. Vai sim, mas claro. Você não vai ganhar, tipo assim, um brinde a cada 1 dólar. Porque não faz sentido que aí você ia aprofitar muito com o brinde. O brinde não é pra profitar. O brinde é pra dar uma ajuda pra quem deposita, tá ligado? Você tá ligado que o brinde será no meu bolso. Então, é caro. Por mês aí, a gente tá gastando bastante com o brinde. Tem mês aí que já foi 20 mil reais, cara. Mas é isso, mano. Vamos aí, vamos subindo, vamos crescendo. Pra quem acompanha o Discord, tá ligado? Aconteceu um problema, eu vou ficar quase 24 horas fora do ar aí. Uma pessoa aí, próximo a mim, sofreu um acidente. E, tipo, mano, eu vou... Mas tô aqui, cara. Tô ativo, vou deixar vídeo gravado aí. E vai ficar as entregas aí acontecendo também, beleza? Então, agradeço a todos aí. Patiemi, BRN, e todo mundo que tem Gardena, que tem bem especial aí. Betinho, Macaco. Um que é Macaco? Macaco ou Jubilante. Todo mundo vai receber essa semana aí. Parabéns ao ganhador das facas aí, velho. É só entrar em contato comigo aí. Liberando, já vou enviar pra vocês, beleza? É isso, então, guys. Valeu, utilizem o código amigo aí. O formulário novo tá saindo hoje. Nesse vídeo aqui, provavelmente já tá criado. É nóis, valeu.